Já chegou aí já? Já, bora aí, pode ir. Bora, gente. Cadê o Marcos? Até perto de você. Só tá de boa. Esse caminhãozinho enviado em amarelo preto aí. Valeu Anderson, tá junto. Caminhão benéfico? Ah ah. Aí gente, quem tá na frente aí pode ir. Tem um novo mal, mal, mal. Que isso aqui velho? Vai douradinho, vai douradinho. Ué, tem um amarelo preto. É, diferenciado. É o MVRzinho. Ah, é isso aí que ele falou. Amarelo preto. É ele que tava vindo, né? O amarelo e verde. Tava lá de longe. É isso aí. Viajou oitocentos quilômetros pra encontrar com nós aqui. Caramba. Não, na verdade eu já tava com você, né? Só que acabou a energia. Ah é? O mais vizinho é o Marcos. É, eu lembro, né? A gente começou lá em Londres. Lá em Londres. É porque eu tô... Eu não tô associado ao nome do jogo aí. Ah, eu vou trocar. Como é que tu troca isso? É, ontem a gente bateu papo caralho, mas esqueci o nome do jogo. Mickey. É, é pra descer. Vira a esquerda aí, gente. O outro tá chapando melão aqui na minha frente. Valeu, Andres. É nóis. Obrigadão. Vai, filhão. Agora vambora. Ah, errei, ó. Essa é a última, tu? Então vambora pra passar de 100, por favor. É isso aí. É isso aí. Ai! É, besec. É uma acelerada. Tenta acelerar e besec. Não mudou de 700 cavalos, não, não. Acelera. Valeu, Gustavo. Vai. 700 cavalos, não, não, pra acelerar. Mas foi isso mesmo. Pô, maluco. Cadê o cara que tava aqui na minha frente, velho? Ó, ele tá indo, hein. Não muda de faixa, não, porra. Senão eu vou bater aqui. Não, eu vou bater na minha faixa. Ó, vem devagar aí pro seu meu caminhão automatonho. Tô falando, hein. Vou voando, hein. Freia, que tem curva fechada. Freia! Reduz aí, B7. Ah, tomei. O que é freio mesmo? Ô, B7. Ah, tu vai ver o que? Passa essa turma aí agora. Bora, Gustavo. Fechei o carro, vou pintar. Bora, buzina. Ó, ó, ó. Tá passando de todo mundo, ah. Nossa, sangue de Jesus. Tá amarrada essa buzina. Pô, eu tá aqui. Olha onde eu tô. 170 caratela. Ah, mano, mano, mano. Mano. Gente, ô, ô. Primeiro que o meu caminhão bugou e não tava acelerando. Então, hum. Agora eu tô descrito. Tava mal? Não anda bem, cara. Agora é sério, não anda bem. Eu tô... GT Games. Eita, cara. Reduz aí. Vamos pôr lá. Não, não. É que ia bater. Reduz aí. Ô, tem mais um caminhão na frente. Não tem. Vai assustar. Vá lá. Salve lá o One Game, ministro... Tomou do Nourinho. Você sumiu, tem uma cara, velho. Tá sumitasse mesmo, hein? Galera, desceu. Apareceu aí pra nós rodar de novo. Desceu a esquerda. 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 Nossa, mano. Ô, Guzinho. Nossa, Guzinho. É, ele fez isso comigo também. Eu tive que ir pro outro lado. Isso vai dar errado, ele vai fazer isso, o cara só vai dar uma... Ah, não precisa disso não, pô. Pra rodar junto, não precisa ficar passando toda hora, não. Não todo mundo de boa, vocês estão na direita, gente. Tem que andar pra cá, na esquerda, viu? Olha, o pin dele tá alto. Berserker e o outro tá na frente, Berserker. Olha, eu vou ter que tomar um lado aí. Ah, na minha coxa. Aí, tá vendo aí? Você vai cansar de escrever, hein? Cuidado aí, cuidado, cuidado, cuidado. Você tem que andar na esquerda, Berserker. Reduí, gente. Cuidado, cuidado, cuidado com o que estão passando. Ah, o outro tomou aqui, ó. O MTA tombou aqui, ó. Ué, você dormiu aqui, hein? Pode trabalhar. Não, calma aí. Calma com ele, bem devagar que tu vai tombar. Eu também se queria ver, velho. Eu perdi, gente. Se quiser passar, galera, só ir lá, tá? Acidente, gente. Acidente. Caramba, caramba. Tá chegando já, gente. 18km. Tá ponta do nada, do nada. Você joga MTA, quem joga é isso? MTA, sapau, o jogo que é, Vadim? GTA San Andres. Não. Ah, tá. O que? GTA San Andres Online, MTA. Ah, sim. Ah, MTA. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Pô, cara, eu tô querendo baixar, eu jogava. Puta, com uma preguiça, velho. Ele é pirata, não é? É, você baixa o... É, porque eu lembro que eu baixei isso uma vez, instalei, cara. Não gostei, não. Não sei porquê. Ah, GTA San Andres Online. Não, não me lembro nisso, cara. Na boa. Eu joguei. Eu joguei com um amigo, peguei uma moto. Acho que ele é meio avacalhado, cara. Aí, tem arranha isso que eu falo. Eu entrei lá, os caras, os carros pra lá e pra cá, aquela zona danada, ficou bagunçada. É. Não é isso mesmo? Isso. Ah, então é ele mesmo. Os caras ficam zoniando, mano, pô. Os caras ficam, pô. É muita zona. É? Ainda tu tem que baixar o servidor, mano. É, igual um GTA 5. Eu fui jogar um lá que tem que ser, tem que ser, tá? Cê tá louco, cara. Cada um, cada servidor que cê vai entrar lá, cada sala que cê vai entrar, baixa um giga. É, quase um giga ou dois giga. É, teve uma lá que eu baixei, acho que foi dois ou três que tem a favela lá, tem rio. Tem muita coisa, legal pra caramba, mas pesado igual não sei o que, velho. Pô, Gustavo, até aqui, cara, cê quer passar, né? Caramba. Pô, Gustavo, tô rindo. Caramba. Tá tranquilo. Tá tranquilo.